O Júnior vai nos mostrar os passos básicos do frego. Começando pelo chutando de frente, ó. Chuta uma perna e abraça um pouco. Chuta uma perna e abraça um pouco. Chutando de lado, é só rompacionar um pouco no batio. Passa a passe cinco. Chapa a pente. Pergolho. Saci perere. A outra perna. O Júnior. Para finalizar, o tesoura. Agora a gente dá um tchau. Vou mostrar para a Argentina como é que dança frego.